Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o mecanismo do medo, seis passos para você vencer o medo, controlar o medo. E você sabe, o medo é a raiz da ansiedade. Controlando o medo, administrando melhor essa sensação tão desconfortável, necessária, mas desconfortável, você pode vencer a ansiedade e se livrar dos sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Almeida, e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, reduzir a ansiedade, a depressão, cuidar da sua vida com mais qualidade de vida. O seu comentário aqui é muito importante, então eu respondo todos os comentários, terças e quintas, nas lives, às 19 horas. E você sabe que aqui, quando você comenta, você ajuda muitas pessoas, porque o seu comentário, ele reflete a vida de todo mundo. E aí, uns podem ajudar os outros nessa rede de apoio que nós estamos criando aqui. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Queridos, então, o medo é um fenômeno natural que nós nascemos com ele, justamente para nos defender, não é? Você pensa lá no homem primitivo, o homem das cavernas, se ele não tivesse o medo, ele poderia, por exemplo, estar de frente a um leão, um dinossauro, um tigre, não sentindo medo, ele não ia se defender, não ia correr, não ia querer lutar, não ia querer fugir. Então, o medo, ele mobiliza o nosso corpo para nos defendermos contra o inimigo. Então, essa percepção do perigo, ela é natural em nós mesmos, a gente nasce com isso, para nos proteger contra um perigo real. O que acontece, muitas vezes, é que nós exageramos, às vezes, essa percepção do medo, não é mesmo? Então, isso causa mais ansiedade, aumenta a nossa preocupação, a gente respira com mais dificuldade, e os sintomas da ansiedade, como vocês sabem aqui, que nós tratamos sempre, eles podem aumentar, e muito, em função desse medo que está ali, enraizado, que, por um lado, é para nos defender, mas o excesso de medo, o excesso de preocupação, ele traz muita ansiedade. A gente não pode eliminar o medo, porque ele é necessário para a nossa sobrevivência, e a gente nem quer eliminar esse medo, porque ele nos protege, não é? Você imagina você de um prédio de 4 mil metros de altura, você numa torre, pulando de paraquedas, você tem que vencer o seu medo para pular de paraquedas, e também você tem que ver que a altura ali, ela pode te matar, então você não vai pular por causa do seu medo, não é? Então, isso tudo é muito importante. Mas nós podemos, então, não eliminar o medo, mas administrá-lo, fazer com que, eliminar o excesso de medo, entender como ele acontece, para que eles não afetem a nossa saúde como um todo, não é? E a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, com menos ansiedade, e menos estresse também, não é? Então, administrar melhor os nossos medos, a gente vai trabalhar como conter esse medo, como colocá-lo mais equilibrado, de uma forma mais saudável, e quando a medida que a gente faz isso, a gente vai conter também as respostas do estresse, da ansiedade, vai diminuir os sintomas da ansiedade, porque as duas coisas são muito vantajosas, para a gente poder trabalhar o transtorno da ansiedade, mas também para a vida como um todo, não é? Lidar com esse medo é muito importante para a nossa vida. E a gente tem três condições aí, que são muito importantes, para a gente entender como que o medo acontece, e depois os seis passos para poder você controlar esse medo e ter mais qualidade de vida. A primeira condição é, você acredita que uma ameaça pode causar danos físicos em você, não é? Ou danos psicológicos, ou danos emocionais, ou até espirituais. Então, quando alguém ou alguma coisa nos preocupa, a gente acredita que aquilo ali pode ser iminente. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento, não é? Um exemplo claro, a pandemia aí, o coronavírus, ele pode realmente estar com medo, todo mundo no planeta está com medo, no Brasil mais ainda, porque as vacinas ainda não estão tão distribuídas, mas a qualquer momento a gente pode pegar o vírus, a gente pode adoecer, isso tudo traz muito medo, claro, na gente. Então, a gente ameaça aí, esse medo da ameaça física, da gente ficar doente, ou da ameaça psicológica, da gente também ficar doente emocionalmente, mais tenso, mais deprimido, mais preocupado, mais nervoso, e também emocionalmente sentir emoções de desamparo, de tristeza, não é? de abandono também. Então, o medo tem isso, ou seja, a medida, o quanto que eu acredito que esse perigo, essa ameaça, vai me causar um dano real, né? O primeiro tópico. O segundo é a gente acreditar que a gente não tem recurso ou capacidade adequada para enfrentar esse medo, né? Então, assim, é como se a gente se sentisse vulnerável, frágil. Quanto mais eu sou vulnerável, mais o medo aumenta. Então, por exemplo, você está escalando uma montanha, vamos pensar no Everest, o famoso Everest. Se você está lá escalando o Everest e você se sente mais frágil, vulnerável ali, você não tem equipamentos, vem talvez uma tempestade de neve muito forte que você não esperava e ela pode acontecer, então o seu sentimento de, nossa, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou vulnerável, essa tempestade pode me matar. E aí o seu medo, claro, que ele vai aumentar, com certeza, né? Na pandemia que agora a gente está assim, não temos vacina, quem não for vacinado, que não está sendo vacinado, que não conseguiu ainda a vacina, sente assim, nossa, a qualquer momento eu posso me contaminar. A máscara me protege, o distanciamento social também, mas eu posso ser contaminado. E aí essa sensação de vulnerabilidade, de fragilidade aumenta o meu medo. E se eu acredito que essa ameaça é iminente, ou seja, ela está para acontecer a qualquer momento, aí que eu fico mais apavorado mesmo, né? Então essas três condições, você acreditar que a ameaça vai acontecer muito forte, que ela está quase acontecendo, ela é iminente, e que você é frágil para poder enfrentá-la, faz com que o medo se potencialize muito mais. Então como a gente pode controlar o medo, vencer o medo? É trabalhando nessas três condições, como que a minha percepção, ela pode, gradativamente, passo a passo, entender que muitas vezes o que eu estou vendo como um perigo, essa ameaça aí que eu estou percebendo, talvez ela não seja tão ameaçadora assim. E aquilo que eu penso, nossa, vai acontecer agora, talvez não aconteça agora. E aquilo que eu sinto, olha, eu sou muito vulnerável, sou muito frágil para vencer esse medo, talvez não, talvez você tenha forças aí que possam vencer. Então, quando eu trabalho essas três características, esses três fatores, através de um passo a passo, eu vou começar a controlar, a gerenciar, administrar melhor o meu medo e ter ele mais contido, mais equilibrado e mais saudável para mim mesmo. Quando a gente fica com medo e ansioso, a gente vai ter estresse, sintomas do estresse aparecendo. E o grau do medo, ele é proporcional à gravidade desses fatores, né? E aí também o estresse vai ser proporcional a esse medo que eu tenho. Então, quanto mais medo, mais ansiedade eu fico e mais estressado eu fico também. Então, por exemplo, se você acredita que uma ameaça, ela vai te causar pouco dano, ela não vai te machucar muito e que ela não é iminente, ela não vai acontecer agora para você e que você pode se proteger dessa ameaça, então muito provavelmente você vai sentir um medo baixo grau, né? E aí, consequentemente, sua resposta de estresse também vai ser de baixo grau. Então, por exemplo, você está aí, está chovendo na sua cidade aí, aqui hoje em Belo Horizonte, dia 2 de junho, terça-feira, está um dia muito bonito, mas imagina que começasse a chover e eu pensasse, nossa, chuva, se eu sair agora, talvez eu vou molhar um pouco e a chuva pode apertar e eu ficar todo molhado e aí sem capa de chuva, sem guardar chuva, fica complicado. Então, mas eu sei que isso é raro de acontecer, provavelmente não vai chover muito agora, se chover é uma chuva ralinha, então eu, com relação a pegar chuva, eu não tenho medo de molhar e eu posso molhar pouco e me proteger também. Então, é um medo que, é uma ameaça que não é grave, ela não é iminente, não é agora e ela tem pouco impacto sobre mim e aí eu fico com menos medo e claro que eu fico pouco ansioso. Então, a redução, a ausência do medo, o controle do medo, ele acontece quando você trabalha essas três condições. Se você imagina que esse perigo, essa ameaça que está acontecendo, ela não é tão forte assim, então ela é uma ameaça mais breve, mais leve, você pode diminuir o seu medo. Se você imagina que ela percebe que ela não é iminente, ou seja, que vai demorar a acontecer, o que ela não vai ser rápida no acontecimento, também você vai ter um medo mais diminuído. E se ainda você se sente forte, estruturado para vencer essa ameaça, também você vai sentir menos medo. Então, em qualquer dessas três variáveis, se a gente mexer, se a gente trabalhar, melhorá-las, a sua sensação de medo, a sua sensação de mais equilíbrio emocional, de maior fortaleza, vai acontecer com mais assertividade. Então, vamos aos seis passos para você controlar e ter mais equilíbrio aí e conter esse medo. Primeiro passo, você ouvir. Ouvir o que está acontecendo no seu corpo, ouvir ao seu redor, você ter essa percepção do que realmente, quais são as informações que estão chegando até você. Quanto mais consciente você estiver do seu comportamento, mais rápido você pode fazer mudanças saudáveis. E menos impacto esse comportamento vai ter em você. Então, você vai ouvir o seu corpo, ouvir o seu coração, a sua mente. Quer dizer, que forma que você está reagindo aos seus pensamentos, ou a uma pessoa, ou a uma situação. De repente, essa situação está te trazendo muita mobilização, você está ficando muito agitado. Então, o primeiro passo para conter esse medo é você estar consciente de como você está se comportando, pensando e agindo, escutando os seus comportamentos. Escutar nesse sentido assim, não é só ouvir, mas perceber o seu corpo, o seu coração, a sua mente. Como que ela está respondendo a essa ameaça, a esse perigo. Então, escutar a si mesmo. Como que eu estou me sentindo? Você fazia essas perguntas para você. Como que eu me sinto? Eu estou me sentindo ansioso nesse momento? Meu corpo está sendo estressado? Como que eu estou me comportando? Meu comportamento atual está aumentando ou diminuindo a ansiedade e o estresse? Os sintomas estão aumentando ou diminuindo? E quais são esses sintomas? E com relação à recuperação do transtorno da ansiedade, meu comportamento atual está ajudando a recuperação ou está prejudicando? Ou está impedindo essa recuperação? E o que eu estou dizendo para mim especificamente? Aquilo que nós falamos ontem, no vídeo de hoje, ontem foi muito bacana. Será que eu estou exagerando um pouco? Meu Deus, estou com um ataque cardíaco, estou tendo um ataque cardíaco. Estou com dor no braço e dor no peito do lado esquerdo, pode ser um ataque cardíaco, eu vou morrer. Você está falando essas expressões mais catastróficas e com isso aumentando a ansiedade? E mesmo que você esteja com os exames laboratoriais, você continua acreditando que você pode ter uma coisa grave? Quer dizer, você está preocupado com alguma coisa específica? Tem alguma coisa que te preocupa na vida financeira, pessoal, profissional, familiar, você com você mesmo? Então, quanto mais consciente você estiver do seu comportamento, mais rápido você pode mudar, mais saudável e menos impacto na sua saúde, você vai ter mais equilíbrio emocional também. Então, durante essa escuta, se você determinar que você está se sentindo bem, que você não está ansioso, que seu corpo não está sendo estressado pelo comportamento, que seu comportamento é benéfico, ele traz saúde para você, ele te ajuda na recuperação do transtorno da ansiedade, você pode continuar fazendo e aí nenhuma outra ação é necessária. Agora, se você perceber que você está se sentindo ansioso, que o que você faz está faltando ar, que você está mais estressado, que seu comportamento está te causando mais ansiedade, aí você começa a pensar e mudar esse seu comportamento, essa sua forma de pensar, de agir. E aí, a gente vai para o segundo passo, que é essa parada, onde você vai parar um pouco de fazer o que você está fazendo. Eu sei que não é fácil, meu querido, mas é sempre o exercício, o treino, como eu falo aqui no canal, a psicoterapia, a medicação, as juntas caminham juntas para ajudar você, e é um passo a passo, gradativo, a ansiedade está instalada a você há muito tempo, então muitas pessoas querem se ver livre, rápido dos sintomas. Mas é um processo diário, de conquistas, gradativas, sementes que você planta todo dia um pouquinho. E aí, ontem eu falei dessa estratégia de você parar com o que você está pensando. Ontem nós vimos na live também muito isso, as pessoas assim, nossa, eu vou morrer, eu não aguento mais com isso, é muita dor, eu sofro muito, não estou melhorando. Quer dizer, são palavras, são comportamentos, são pensamentos que fazem com que os sintomas aumentem. E por quê? O seu medo aumenta, a sua preocupação aumenta. Então, quando você observa que está fazendo esse tipo de pensamento, de palavra, você pode parar e escolher falar coisas mais leves, do tipo, olha, talvez a coisa está ruim, está desagradável, desconfortável, mas eu vou conseguir o tratamento, eu vou conseguir vencer a ansiedade. Ela não vai me matar. A ansiedade não é uma coisa grave que causa tumor, câncer, ou uma doença contagiosa, ou uma doença infecciosa que vai me levar à morte. Ela é ruim, ela é desconfortável, mas eu posso lidar com ela e eu vou tratar e eu vou vencer. Quer dizer, à medida que você escolhe mais sabedoria para lidar com esses sintomas, você pouco a pouco vai também fazendo novas perspectivas e mudando essa sensação de medo. Porque quando você fala assim para você, olha, peraí, está ruim? Está, mas vai melhorar. Então, automaticamente, seu medo começa a diminuir. A sua sensação de fragilidade, lembra lá dos três fatores? Você se sente menos vulnerável, menos frágil e mais forte para vencer esse medo. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é o acalmar-se. Você realmente buscar um lugar onde você possa ficar tranquilo ali, talvez na sala de sua casa, no seu quarto, na sua cama, no sofá, ou numa caminhada ao ar livre, um lugar que você fala, peraí, eu vou respirar um pouco, eu vou buscar um lugar mais calmo, um lugar seguro, onde você possa buscar uma resposta de descanso. Lembra, o nosso sistema parasimpático, ele é em oposição ao sistema simpático. E o parasimpático é esse movimento de acalmar. Então, quando você respira, você busca esse lugar dentro de você mais calmo, essa paz interior, você pode respirar com mais liberdade e aí você pode se acalmar e você vai se sentir mais equilibrado, mais forte e aí o medo vai diminuir. Você vai vencer o medo com certeza. Então, quanto mais você acalmar, você vai pensar com mais clareza, mais abertura e vai diminuir o estresse com certeza. Agora, é claro que isso não é fácil, porque se você está em uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, você está muito alterado. Ou se você está relaxado e de repente, pum, aparece o sintoma, porque o estresse, a ansiedade está ali instalada há mais tempo. Então, é um passo a passo. Você se treinar para ter essa habilidade de se acalmar, buscar diminuir a sua agitação corporal, sua hiperestimulação. E aí, todos os exercícios aqui do canal ajudam muito. As meditações guiadas, relaxamento muscular progressivo, a atividade física, os chás que você toma, os suplementos, os medicamentos também ajudam nisso tudo. Mas, fundamental, mais importante que isso, é a sua atitude diante dessa sua agitação, da sua ansiedade, de buscar se acalmar. Se você conseguir bem, se você não conseguir, não tem problema. Mas você começou esse processo de buscar se acalmar, relaxando a sua musculatura, relaxando a sua mente, o seu espírito, a sua alma, para poder ter mais equilíbrio. Quer dizer, eu sei que acalmar-se, muitas vezes, não é fácil, porque realmente a ansiedade, ela vem agitando muita gente, agitando o coração, agitando a alma, o espírito. E parece que a gente vai explodir quando a gente fica ansioso e tão agitado. Mas é possível, à medida que eu tenho essa intenção de me acalmar. Então, você pode fazer as meditações, relaxamento muscular progressivo, sentir seu corpo leve, relaxado, solto, pesado. Você pode também abrandar os pensamentos, evitar pensamentos muito destrutivos, negativos. Lembra, os pensamentos intrusivos negativos acontecem, porque na ansiedade, essa área do cérebro está meio desligada. E aí, essa área que é responsável por mais pensamentos, com as emoções positivas, maior controle racional. Mas você pode treinar com que essa área seja ativada, mesmo você estando agitado, estando ansioso, estressado. Respiração abdominal, toráxica, relaxada. Você também fala palavras de calma, relaxe. E aí, você lembrar quando o seu corpo fica mais relaxado, como que acontece estar numa praia. Visualizar você numa praia gostosa, agradável. Você ouvir uma música que você gosta, você dançar, cantar, né? Isso tudo você pode escolher, escrever o que você sente, faz com que você realmente encontre aí um lugar de paz, né? E como fala aí o Gilberto Gil na música, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me ficar a sós, eu tenho que apagar a luz, né? Eu tenho que calar a voz, né? Eu tenho que encontrar a paz, ter essa atitude de encontrar a paz. Eu tenho que folgar os nós dos sapatos, né? Da gravata, dos desejos, dos receios. Eu tenho que folgar os nós aí, esquecer as datas, né? Esquecer os compromissos. Eu tenho que perder a conta, né? Então, se eu quiser ter paz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter mãos vazias, né? Que muitas vezes a gente enche as mãos de tarefas, de coisas para fazer. Eu tenho que ter a alma e o corpo luz, né? Então, o Gilberto Gil é maravilhoso, né? Na voz da Elis Regina, essa música fica fantástica, se eu quiser falar com Deus. Mas aí, quando a gente ouve essas palavras também, né? Elas vão nos acalmando, né? Eu tenho que ter mãos vazias, eu tenho que ter paz, eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos receios, dos desejos. Isso tudo faz com que a gente se acalme, com certeza. E aí, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor, né? O Gilberto Gil é preciso nisso. O que a gente tem falado aqui no canal sobre a ansiedade é essa música, né? Eu tenho que aceitar a dor, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Quer dizer, às vezes o sofrimento, ele traz mesmo, eu preciso de comer esse pão que o diabo amassou porque eu preciso lidar com os sintomas da ansiedade, eu não posso fugir dele. Eu sempre falo aqui a importância da gente entrar em contato, enfrentar esses sintomas, né? E aí ele fala, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, uma metáfora, né? Eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão. Ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com a minha agressividade como um cão, eu tenho que ser humilde, né? Lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos, né? Então, muitas vezes a gente sonha tão alto, a gente tem uma expectativa tão elevada, e isso faz com que a gente aumente tanto a nossa ansiedade, a nossa angústia. E eu tenho que me achar tristonho, eu tenho que me achar medonho, né? Tenho que ver o meu lado mais sombrio, o meu lado mais triste de mim mesmo, né? E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração, né? Então, essa música aí, ela é brilhante nesse sentido. Apesar do sofrimento, eu preciso ter a atitude de alegrar o meu coração, né? Como aquela música, sorria, mesmo que você esteja com dor na alma, né? E aí ele vai continuando aí, eu tenho que me aventurar, eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, tenho que me dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao final vai dar em nada, né? Nada daquilo que eu pensava encontrar, né? Muitas vezes as nossas expectativas, a gente vai num caminho, numa direção, e a gente não encontra aquilo que a gente esperava, a gente encontra um novo, e estar aberto para se aventurar também é uma forma de se acalmar, encontrar com Deus essa espiritualidade aí que tanto nos fortalece. Ufa! Gilberto Gil, assim, é grande, né? E eu acho que esse aí desenho, então, o terceiro passo, acalmar-se. E você tem muitas ferramentas aqui no canal e refletir sobre essa música, ajuda a gente a pensar como acalmar, né? E aí, uma vez que você está mais calmo, você pode fazer o quarto passo, que é pensar, você ver uma nova forma de avaliar o que está acontecendo, o pior cenário que você pode ter, né? Então, diante de um pior cenário, se uma tragédia pode acontecer com você, você imagina o pior, que pode perder o emprego, a pior coisa é eu passar fome. E aí, quais as soluções que você pode ter diante desse cenário pior, né? Então, imaginar o pior ajuda você a ficar mais centrado, mais no chão. E aí, muitas personalidades mais ansiosas, elas experimentam a ansiedade, porque muitas vezes elas pensam assim, no tudo ou nada, né? 8 ou 80. E aí, muitas vezes, ao invés de você reagir com uma solução adequada, você fica preso naquela sensação de que tudo, o pior vai acontecer, e eu não tenho solução, né? Então, quando você imagina que tem solução, mesmo o pior acontecendo, isso diminui a sua incerteza, a adversidade, e você pode lidar de uma forma mais proativa em relação a esse problema. Então, é importante você identificar realmente qual é a ameaça, né? Você está mais calmo, então, qual que é o perigo realmente, né? E aí, examinar, ele é iminente? Ele pode realmente me causar muito mal? E eu sou muito frágil para lidar com isso mesmo? Será que eu sou frágil mesmo? Eu tenho as minhas forças que eu não consigo ver, né? Então, vale a pena você pensar, olha, se você está com medo de sair de casa, você pensar, por que eu tenho medo das pessoas? Por que eu estou com esse medo de sair de casa? Será que realmente eu saí e vai me causar um dano? O que de pior pode acontecer e por quê? E se o pior acontecer, qual a solução que eu tenho, né? E aí, você vai vencendo os seus medos pouco a pouco, gradativamente, cada passo por vez, né? O quinto passo é você, você levantou as opções alternativas de solução no quarto passo, e o quinto passo é você fazer uma escolha, você priorizar aquilo que realmente é mais importante para você. E aí, a partir dessa escolha, dessa prioridade, você vai agir para solucionar esse problema. Então, imagina aí uma questão que te exige muito, por exemplo, você tem que levar seu filho na escola, você tem que acabar um projeto, ou você também tem que dar atenção à sua mãe, ao seu pai, ou à sua esposa, ao seu marido, quer dizer, uma pressão muito grande no momento, e às vezes você tem isso tudo para fazer numa manhã ou numa hora do almoço. O que é que você vai escolher, né? E aí, o que de pior pode acontecer se você não ficar muito ansioso, você pode perder, talvez, a hora da escola do seu filho, ou uma reunião com seus pais, ou um seu projeto, e aí você definindo o pior que pode acontecer, você fala, não, eu vou focar onde, não é? Talvez nesse dia, nesse momento específico, eu converso com os meus pais, eu vou entender que o meu projeto ali exige de mim agora esse momento, eu converso com o meu filho, eu converso na escola, quer dizer, eu busco uma solução para aquele problema específico. Quando eu faço isso, gente, eu estou acionando essa área do cérebro mais racional, consequentemente, o medo vai diminuir, e os sintomas da ansiedade também, porque eu já tenho uma meta traçada, eu tenho uma opção, uma escolha. Lembra dos três ingredientes do medo? Quando eu aciono esse outro ingrediente, quando eu escolho uma ação específica, eu vou diminuir o medo, porque aquela ameaça que eu estava sentindo, ela não é tão grande assim, eu já tenho condições físicas, emocionais, mentais, para vencer aquela ameaça. Consequentemente, o medo é reduzido, e a ansiedade também. O que acontece muitas vezes, é que as pessoas ficam tão ansiosas, com tanta coisa para fazer, que não conseguem priorizar, não conseguem fazer uma tomada de decisão mais clara, mais precisa, para agir nesses momentos de ansiedade. Quanto mais você treina isso, melhor. O pessoal da aviação, os pilotos de avião, eles fazem isso o tempo todo. Eles têm um roteiro de tomada de decisão, um roteiro de busca de soluções, cheio de passos, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso especificamente, e eles têm que fazer isso muito rápido. Mudanças na aeronave, mudanças na temperatura, mudanças no ambiente, tempestades, eles têm a pressurização da cabine ou não, o motor pode ter fundido, ter queimado, tem que acionar outro motor. Então, eles têm esse treino constante, esse roteiro de tomada de decisão, isso ajuda muito. Nosso próximo vídeo vai ser sobre esse tema aí, eu espero que você goste. Combinado? E o sexto passo é você avaliar o resultado. O que aconteceu realmente? Aquela solução que eu dei, ela foi satisfatória? Ela cumpriu o propósito? Ela diminuiu o meu estresse, a minha ansiedade? Se não, qual correção que eu preciso fazer? Lembra? Não há nenhuma decisão ideal perfeita, nós não somos perfeitos. Então, toda a nossa decisão, ela é satisfatória no momento que nós podemos tomá-la, que a gente dá conta de tomar. Nesse sentido, uma vez que eu tomei, eu tenho resultados, eu vou analisar, e vou ver se eu prossigo nesse caminho, ou se eu faço alternativas, outras de solução. Então, isso também me acalma, porque aí eu tenho um caminho a trilhar, eu tenho mais condições de vencer essas adversidades. Então, você pensar, olha, aquilo que eu fiz ajudou a eu ter mais equilíbrio emocional, a diminuir o medo? Ajudou o meu corpo a diminuir as sensações corporais? Eu tive mais controle emocional? Aquilo que eu temia realmente aconteceu, de fato? Ou será que eu teria me preocupado por nada, ou me preocupei em excesso? Tem outras formas de diminuir ou eliminar uma dessas três condições de medo? Tem outra solução que eu poderia dar para aquilo? O que eu posso fazer da próxima vez? E aí, na maioria das vezes, você acha que ajudou a mudar, a diminuir o medo ou não, e aí você vai ver que os efeitos negativos da ansiedade diminuem. E aí, em eventos futuros, você pode aplicar essas mesmas soluções, esse mesmo passo a passo, e te ajudar já a antecipar, a diminuir o medo antecipadamente, e, consequentemente, diminuir a ansiedade também. Queridos, então comente aqui como você tem lidado com o seu medo, com os seus sintomas da ansiedade, quais estratégias você utiliza, se você não utiliza nenhuma, o que você achou dessa estratégia que eu coloquei, coloca aqui a sua opinião, o seu comentário, que é muito importante, porque a gente ajuda aqui o canal a crescer, e ajuda as outras pessoas, criando essa rede de apoio. E se você ainda não assinou o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas. Bem-vindo ao canal!